Brigas de casal 3 Namorada ciumenta Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Ah, você tá gostando de uma prostituta Que porra é? Agora pega suas coisas aqui Que direto eu tô ouvindo você cantando isso aí Porra, velho, ainda quebrou meu chinelo a desgrama, velho Isso aqui é uma música de lambaçaia, velho Que desgrama é essa? Ah, mas agora comigo você vai lembrar sabão Pois é, nessa casa aqui Ou eu vou ou você vai Como assim? Que mulher ciumenta tá desgrama é essa? Eu vou, tu vai Que eu vou, tu vai o quê, amor? Eu vou, tu vai Eu vou, tu vai, então vai você, vai, vai, vai Então se fiquem, seu cão dos inferno Tá porra, a mulher é miserável, velho Quase me mata a desgrama A sua mulher também é assim, maloca? Que porra é essa? Me lasquei O corno cego Eita, que esse sol tá de praia, velho Ah, peraí Deus é, mas derramaram esgoto nessa praia Eita, porra, não Eita, e aí, cunhinha Como é que cê tá? Rapaz, eu não tô tão bem quanto você, né? Você é louca, vira aí, velho Menina, rapaz, o clúter cresceu mesmo Sério, cê achou? Clúter não, bumbum, já tá bem, velho Ah, tô me achando tão gorda ainda Rapaz, cê não me chama no zap Me chame no zap que eu tô com um negócio Pra fazer você ficar toda inchadona Olha, ó, eu vou trabalhar no seu bumbum E ele vai ficar grandão, pô Eita, massa, massa Não, você sabe que no que você precisar Tá ligado? Eu tô aqui pra isso, pô Não, ó, muito bom te ver, viu? Ah, eu te amo, né, amigo? Pecado, um abraço gostoso no seu... Opa, ela tá com o meu irmão Oi, gente boa demais, amor Gente boa, quem é esse aí? O que é esse, maluco? É meu personal, amor Personal, nunca vi personal assim, rapaz Com essas agias todas Ele é guinhado, pega os homens e tudo lá da academia Meu filho, se tu vê, arrasa Namorada dramática Cê sabe que esse homem ainda não chegou Arrei, lá tem um folhado Arrei, lá tem... E aí, mamão? Tá chegando... Por que esse horário, Marcos? Tá chegando? Por que? Não, eu tenho certeza que cê tá com outra Ai, outra E outra Chega no carnaval agora, você tá achando que você vai sair Não, eu não... Você tá achando que você vai sair ao bublão Não, Marcos, você não me entende Você não sai mais comigo Mãe, eu não vou... Não, Marquinhos, não Eu arrumo suas coisas Eu faço sua comida Eu faço as coisas Não, Marquinhos Você não me dá mais nada, velho Eu tô com medo Não, eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Ai, minha rosa Quem dá que lascar minha rosa Ai, que ruim Parem Parem Eu não sei o que Mô, eu demorei, amor Porque eu tava na fila do banco tirando o dinheiro pro nosso mês, meu amor Você é malu Eu também não, como eu te amo Você tá aqui do meu lado Não, Marquinhos Você é um cara da porra É um cara da porra Eu sou o cara da porra Eu só tô com o TPM Tá com o TPM, eu entendo Mas se liga e pô O dinheiro eu já paguei todas as contas Não sobrou nada Não é pelo menos ter uma moto Você tá vendo que você tá com outra? Você tá vendo? Aquela espiadinha no celular Amor, eu ia daitar no seu colo É, mas eu vou sair, amor Vou no centro Tu vai aonde? No centro da cidade Já falei Ah, aproveitou pro meu reparador de pontas, sarada Ah, repara... Ah, para com isso Eu queria Você reparou pra ele o quê? Não, reparador de pontas lá na casa de cosméticos Na casa de cosméticos Oi, oi Desculpa É que eu sou péssimo pra decorar a casa de quê? De cosméticos Isso pode ser na farmácia ou também no supermercado É na formação Repara dor na casa de cosméticos Na farmácia, né? Ah, viu aí? Eu cheguei ali e já errei Na farmácia, você falou Não, eu gritei que eu amava você Que eu amava você Mentira Vai lá, vai, vai Vai, vai, vai Vai, corre, vai rápido Rápido, rápido Só mais uma vez eu te amo Eu quero saber por que porra tu não foi ainda Esqueci meu celular, né, amor? Melhor não estar num bloco aqui Precisa Precisa Não tô nem creio Amiga Não foi dessa vez Mas eu vou pegar esse canto sem feio E aí, galera Linda do meu agrado Babalocas, você achar o que desse vídeo? Se gostou, na moral Deixe seu like Afinal, tinha um bocado de gente Que tava pedindo pra gente Os tipos, não foi? Ah, poste os tipos Os tipos Tá aí os tipos Com muito carinho pra você Deixa o like Comenta Compartilha no Facebook No WhatsApp E se você é novo aqui no Oxi que Viagem Porque tem gente que assiste nossos vídeos E não tá inscrito Então olha aí agora Se você é inscrito no canal do Oxi Se não for inscrito Além de se inscrever Você também vai ativar o sininho, maloca Pra não ficar por fora de nenhum vídeo novo Tocola é maloca Gente, olha Nós estamos com o Instagram Instagram Do Oxi que Viagem Então se você quiser acompanhar a gente De pertinho, nossos stories Toys Se quiser acompanhar toda a resenha Então você vai chegar agora No nosso Instagram Que tá aí Oxi que Viagem Underline Aquele tracinho O rasteiro Oficial Belezão? E me segue também Tamo junto Temprano Que Viagem